Bom, primeiramente, boa noite. A importância era fundamental devido à tabela, né? Vínhamos de cinco jogos sem vencer, mesmo assim estávamos no G4. Isso significa do nosso começo foi muito bom. Depois, infelizmente, as vitórias não aconteceram. Mas, graças a Deus, hoje podemos conciliar um pouco da parte técnica, mas mais da vontade da parte tática. Eu acho que a Série C é isso. Dificilmente a gente vai ter jogo que a gente vai conseguir trabalhar muito a parte técnica. Prova disso foi hoje. Uma equipe que exigiu muito da nossa parte tática e de força, principalmente. É uma equipe do Sul que trabalha muito nessa área. Então, os três pontos eram fundamentais, porque os outros adversários haviam ganhado em casa, né? Juventude, próprio Guarani. Que eu vejo na minha concepção que foi um resultado bom do Guarani. Eu acho que já é uma vaga que já se foi. Então, nós temos que buscar uma dessas três e a gente volta vivo para a competição. Sobre o gol, o que você sentiu na competição? Feliz, né? Muito feliz. Eu acho que é uma jogada que o Márcio trabalhou muito durante a semana. Não só essa semana, mas durante as outras. Eu acho que é uma bola que é muito bem encaixada nessa bola que você chega na linha de fundo. Normalmente, todos os defensores entram. E ele me cobra muito isso para entrar junto com o Isaac, com o Serginho e com o Diogo. Eu fui feliz. O Daniel meteu uma bola fantástica. Tive a necessidade de pegar de bate pronto no contrapé do goleiro. Fazer um a zero. Nos deu a tranquilidade. É como eu sempre digo que quem sai na frente, há uma possibilidade muito grande de sair vencedor. E hoje nós somos vencedores. Corazote, você no meio da semana não treinou, inclusive. Era dúvida para esse jogo. Logo entra e faz o gol para acabar com essa zica. Essa história de cinco jogos sem vencer. Cinco jogos. Acabou com isso, né, Zorte? Importante também o Botafogo agora voltar a vencer. Importante. Mostra a nossa força dentro de casa, né? Não perdemos ainda aqui. Eu acho que a gente conhece muito bem o nosso campo. Voltamos a vencer. Antes tínhamos um jejum de cinco jogos. Agora já estamos a três, né? Três sem perder. Então, e por incrível que pareça, se não fizemos um jogo brilhante, eu acho que fizemos um jogo muito melhor contra o Mogi, contra o Macaé, contra o Guarani e até mesmo contra o Juventude. Eu diria que contra a Tombense, de repente, pelos dois a zero, assim, a gente ficou um pouco abaixo. Mas, mesmo assim, reagimos e depois tivemos chance de empatar. Mas, então, todos esses jogos nós somos bem melhores, bem superiores. Hoje eu diria que nós somos melhores no primeiro tempo. Acho que ditamos o ritmo. Eles não tiveram nenhuma chance, tiveram algumas oportunidades de bola parada, assim como tiveram no segundo tempo. Caímos no segundo tempo, eu, particularmente, cansei. Fiquei cinco dias sem treinar. Mas, feliz por não sentir nada. Agradeço a todo o departamento médico do Botafogo, que fez um excelente trabalho. E pude ser feliz aí fazendo gol, ajudando a equipe. Esses três pontos nos deixam numa situação boa, na briga pelas primeiras colocações. E vamos lá para a Varginha para fazer um bom jogo e também buscar pontos diante do Boa. Zotti, o Samuel Santos dizia que gostava de jogar com a camisa 10. Agora, você herda essa camisa, faz gol. Você gosta de jogar com ela também? Eu gosto. Particularmente, gosto muito. Acho que é uma camisa fantástica, né? Grandes craques no futebol brasileiro e mundial vestiram. Fico feliz, mas isso daí é mera coincidência ou um número que sempre deixa o atleta mais visado, obviamente, dentro de campo. Mas eu gosto de jogar futebol, independente se seja com a 10, com a 11, com qualquer outro número. Eu quero estar dentro de campo, sempre ajudando meus companheiros, minha equipe. Agora, a gente viu o Botafogo perder durante a semana jogadores considerados titulares na equipe. E agora, perde mais dois, né? Para o próximo jogo, o Serginho está fora pelo terceiro cartão amarelo. O Isaac, atacante também, está fora. O Diogo também. O Diogo também. A gente vai confirmar, mas o Diogo Santos também está fora. Em que a gente combina, confirmar isso aí certinho. Mas, complica, né, Zotti? É difícil toda hora mudar o time para vocês dentro de campo. O entrosamento pesa um pouquinho. É difícil, porque, como eu disse, cara, os três jogadores que nós perdemos, se você for buscar, até na Série B, é difícil buscar jogador da qualidade do Samuel, do Danilo e do Alemão, cara. Faz uma falta tremenda, né? Mas, o futebol é assim, foi uma oportunidade boa que surgiu, principalmente para o Danilo e para o Samuel. Eu acho que eles têm que pensar neles, na família deles. Eu acho que os jogadores que entraram para o Sérgio é um baita jogador, cara. Um cara que luta muito, né? Se não é um jogador de fazer gols, mas o que ele corre para ajudar a marcar, criar também, puxar a marcação. É um jogador fantástico. Digo isso dentro de campo e fora de campo também. O Diogo, o Isaac, eu acho que o Isaac está começando a condicionar. Uma pena ele ter sido expulso, porque eu acho que o Isaac está começando a condicionar. É claro que sem travante ou qualquer outro atacante vivem de gols. Mas, se você for pegar o histórico do Isaac, ele fez gols e sempre brigou pela artilharia por onde passou. E ele chegou aqui, teve lesão, ficou um tempo tratando. Depois o alemão estava muito bem. E jogador é ritmo, é sequência de jogo. Hoje ele já fez um baita jogo, eu acho, principalmente no primeiro tempo, né? Onde a gente tinha mais a posse de bola. No segundo tempo, quando você recua muito para o centroavante, é sempre mais difícil você ter que correr atrás, né? Mas é um jogador que vai nos ajudar muito para o próximo jogo. Perdemos jogadores, como você falou, mas o Márcio é capacitado para isso. Você vai saber recompor as peças. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo, mesmo sem esses jogadores que você falou que vão ficar fora. Zotti, estão o Serginho suspenso e também o atacante Isaac. O Elton Luiz vem entrando sempre no seu lugar. Dá para jogar juntos, Elton Luiz e Zotti? Dá, dá sim. Muda um pouco da característica, né? Eu já fiz esse jogador de beirada aí, mesmo não sendo a minha principal função, eu jogo mais no meio aí. Acredito que o Elton também, eu acho que tanto aí no meio centralizado, como o segundo volante, o Elton tem todas as condições de fazer. Mas como eu disse, o Márcio vai ter uma semana para trabalhar, tem jogadores também correndo por fora, tem o Paulinho, tem o Carlos André, que estão duros para jogar. O William, então vamos ver quem o Márcio vai optar, eu tenho certeza que nós vamos em Varginha. E como eu falei, eu acho que o espírito de como estamos jogando, principalmente esses dois últimos jogos, né? Conseguindo a parte técnica, a tática e a força, eu acho que a gente vai vir forte para essa sequência de campeonato aí.